Olá, eu sou a Angela do Ateliângel Arte e hoje nós iremos fazer um pano de prato com o tema natal eu tenho aqui essa árvore para fazer essa árvore você pode ir no Google pesquisar uma árvore de natal e você vai escolher a melhor que você achar eu já fiz isso o que que eu faço eu sempre coloco aqui duas folhas de A4 para ela ficar bem mais firme que é uma coisa que você vai usar muito então é bom que você já tem esse papel aqui bem mais firme peguei aqui já tem aqui o termocolante e transferi para cá para o meu termocolante tem aqui o tecido que eu vou usar para a árvore e tem o tecido que eu vou usar para o vaso então assim o que eu fiz eu peguei meu tecido coloquei a parte avessa com a parte do lado avesso do nosso pano de prato ele vai ficar para cima e você vai colocar direito com direito e você vai colocar direito com o avesso depois que você fez isso você vem aqui ó e e costura essa parte aqui dessa renda desse barrado com o nosso falso viés aqui que ele é de seis centímetros eu dobrei ele e costurei aqui ó fiz uma costura fiz a união do tecido do barrado com o meu viés o que que eu vou fazer agora essa parte que já está preparado e agora eu vou para a parte de montar a nossa árvore então para montar a nossa árvore nós iremos usar o ferro eu venho aqui com o ferro vou colocar a parte direito para baixo vou colocar a parte do estampado para baixo e vou colocar a parte lisa para cima então o estampado fica para baixo e a parte lisa fica para cima agora eu venho aqui com o ferro o ferro tem que estar bem quente tá e eu venho e vou recortar exatamente aqui em cima da linha então assim ó já cortei ficou assim ó venho novamente passo o ferro em cima para ficar bem fixada essa cola pego a minha tesoura aqui ó faço um risco aqui para ficar mais fácil para puxar esse termocolante né fiz o risco ó fica assim já já fica pronto já solta bem rápido vou tirar já ficou aqui na cola deixa aqui faço a mesma coisa aqui com a árvore só puxar aqui e ele solta com facilidade vou deixar aqui também no canto e agora eu venho com o meu tecido vou fazer uma marcação aqui no meio para me posicionar a minha árvore se você não me conhece eu já tenho um grupo aqui que é um grupo no whatsapp se você quiser participar para você fazer suas festas e tirar suas dúvidas diretamente comigo eu vou deixar na descrição do vídeo para você entrar nesse grupo então assim ó eu vejo aqui mais ou menos como é que eu quero né posiciono aqui no tecido vou dobrar aqui ó a parte do meu viés né que ele tá assim eu levanto ele e viro aqui para baixo tá aí eu vou acertar bem aqui vou colocar meus alfinetes vou dobrar aqui as pontas acerto bem aqui aí eu vou posicionar minha árvore aqui no meio coloquei a árvore aqui passei novamente o ferro para ficar bem fixado essa cola vou começar fazendo a costura aqui toda a volta do cano de prato e depois eu vou contornar aqui a árvore você pode fazer na costura reta ou no zig zag ou se só a máquina tiver aquele ponto escaseado você pode fazer também e aí e aí Tchau. 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 Tchau.